E aí meninas e meninos do meu canal. Mano, pera aí que eu começo com a intro pra você já. Mano, tem um bocado de... O que é isso aqui, velho? Parece piteiro, mas isso é muito estranho, velho. Caraca, velho. Tem muitos, velho. Sai fora, velho. Eita, pega. Quase que eu caio lá embaixo. Sai. Eita, ele não desiste, velho. Olha isso. Vou dar um gritão aqui, ó. Toma. Ai. Cai fora, vou cair fora, vou cair fora, vou cair fora. Caraca, velho. Pode nem começar o vídeo direito. Eita. Uta, uta, uta. Eita, bag. Meu Deus do céu, mano. Eita, mano. Tem que tomar cuidado aqui. Caraca, não posso nem começar o vídeo, velho. Eita, mano. Eita, mano. Ele não para de me seguir, velho. Sai, velho. Nossa, mano. Todo mundo que eu começo esse vídeo aqui com mais de... Mais de 50 minutos, velho. o respeito de 50 segundos quase mais de um vídeo com esses vídeos agora foi atrás galera o que é tudo que tá aqui galera tudo 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 mesmo eita velho bagaça todo mundo batei um luta eita manda um reto aqui já caraca véi não é só você que grita não toma aí ó não é só você que grita não tá precisando que tomou e tá aí aí não sai fora sobre filhos e eu dali vai cair ó caiu não caiu e fora seu rex sai fora seu rex tá querendo confusão demais seu rex vem cá vem cá vem aqui ó toma caraca véi toma isso seu rex furioso eita eita muito muito eita oxi caraca pulei sozinho aí a nossa senhora mano olha isso não pulei eu voei praticamente mano eita eu quero voltar logo é esse rex vai ficar sem pune não que bug mano olha isso não invocado é que esses bicho que parece espiteiro não desiste e ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não goste se eu sou o gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de arc survival e vovd e no vídeo de hoje galera estamos de roiassauro mano é isso aí mano e estamos sendo perseguido por um bicho que eu não sei muito o que é a roupa perseguindo ele que ele já me perseguiu muito velho muito muito mesmo o vídeo de galera estamos de roiassauro e senzinha que a sobrevivência com esse bichinho que não tá nada fácil mas que todos os bichos querem caçar o coitadinho mano e qual foi a nossa velha se eu poderia foi direto velho olha isso toma mano ele lembra muito para sauro né velho o uou o cara parece que é velho nossa será que ele quer ser um amiguinho o junto aqui velho oi estão indo para mim galera oi sou fujuta vou bater no juta oi calma é eternizade oi oi eu pego ecfeito moço oi o cânico somente oi minhinho velho nossa velho senta são muito mal ou tudo aqui ou tudo aqui bom então o outro novo aqui daquele lá que gravei velho nossa mano caiu vamos ver se ele é forte mesmo galera tem três pesquisos dali ou são dois é três e três eu ainda sei contar é três agora você consegue derrubar aqui a gente vê a força a força dele toma toma você deu pra esse aqui mano ele derrubou qualquer coisa nossa mano aqui eu vou ali que ele é bonito galera olha brancão velho bem branquinho muito lindo tá filhinho ó tá filhinho galera pode ver a britão da britão da britão tá pega galera toma 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 galera disse que você saiu um pouco de vento aí no áudio aí é que eu tô gravando com a janela aberta aqui tá ventando velho caraca aí toma 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 agora vai correr corre não e ninguém deixa correr não toma vai correr não venha cá até o final para ser até o final essa carinha tô aqui vai render muito para mim e caiu ó só as três ó um dois três a não caiu velho caiu agora e aí o rio vai eu vou ver se o homem todo aqui eu quero todos e sim aí eu venho o lugar sim velho se você atacar um os outros vêm tudo em cima o x tá vendo aquele outro lado de uma roda de top é o que que você quer também é o que você quer também o x tá vendo é o rio é o x sim e aí o x o x o x o 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 então é nóis valeu e fui